Tudo bom pessoal? Hoje gravando com um teleprompter, vamos ver se funciona, que eu já quero até deixar aqui para vocês a minha reclamação. É um absurdo essa tarifa que eles cobram quando a gente entra aqui no aeroporto, né? Vocês já viram? Passaram no raio-x, estava meu computador de trabalho, meu teleprompter, minhas câmeras, tarifaram o teleprompter que era novo em 60% do valor que estava, que eles acharam na internet, na verdade. Enfim, vai explicar essas coisas que acontecem aqui no Brasil, mas infelizmente acontecem e às vezes o profissional que quer trazer um equipamento bom, que quer fazer uma aplicação boa, que quer ter uma estrutura boa de trabalho, porque não tem esse tipo de tecnologia que infelizmente a gente tem que buscar de fora. Quando a gente traz esse material de fora, por mais que a gente diga que é material profissional, não importa, tarifa em cima, porque a ordem é tarifar. Eu não concordo muito com isso, não sei vocês, mas o assunto do vídeo de hoje, depois desse desabafo, são as perguntas e respostas. Nós trouxemos hoje quatro perguntas muito interessantes, as pessoas falando sobre diversas coisas, inclusive sobre uma coisa que começou agora, no começo desse ano, na China, que pode se alastrar nos próximos dias. Vamos ver como é que isso se desenrola, que é o coronavírus. Vamos para a vinheta e já voltamos. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do Matheus Matos de São Paulo. O que o coronavírus pode afetar a economia global e do Brasil, já que a China está tomando diversas medidas que acabam reduzindo o comércio? Matheus, vamos lá. Nós estamos no começo de janeiro. Eu já venho escutando isso desde alguns dias atrás, que a China já estava travando uma série de situações com relação ao coronavírus. Começaram poucos focos por enquanto, não sei como isso vai acontecer. Se eu não me engano, o nome desse vírus é SARS ou alguma coisa nesse sentido. Não entendo muito dele, mas pelo que eu tenho pesquisado, pelo que eu tenho lido, ele tem se tornado, sim, em alguns focos, uma série de... ele tem tornado uma série... tem trazido uma série de problemas. Desenvolve diversos problemas respiratórios, diversos problemas como pneumonia, e alguns deles realmente acabam trazendo, inclusive, a morte das pessoas. Então, eu não sei como isso vai se desenvolver. Nós estamos na primeira semana de janeiro, então, não sei se daqui a um tempo, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas... hoje ainda nós não temos vítimas declaradas, mas pode ser que venha acontecer. Minha opinião, pessoal, a partir de agora. Quando a gente fala numa economia global, a gente sabe que as pessoas se locomovem muito, as pessoas viajam muito, as pessoas têm muito trânsito entre os países, entre o mundo. Eu já falei aqui para vocês várias vezes. Eu, particularmente, não gosto muito das fronteiras como elas são colocadas. Eu acho que as pessoas deveriam ser qualificadas como habilitadas a residir num país, a trabalhar num país ou não, pela sua capacitação e não pela sua nacionalidade. Você tem profissionais muito bons, que nascem na China, por exemplo, que querem vir para o Brasil fazer algum tipo de pesquisa, um cientista, por exemplo, que poderia agregar demais a economia brasileira. Você pode ter um brasileiro que queira morar no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, e ele tem uma série de entraves que, às vezes, o país perde aquele profissional em benefício de uma outra pessoa que nasceu naquele país que, na verdade, não está muito afim de trabalhar. Então, eu não gosto da forma que é, tá? Quem sabe um dia o mundo se abra um pouco mais para realmente essa economia ferver e trazer, realmente agregar para o mundo inteiro esse conhecimento, essa tecnologia e essa forma com que as pessoas se locomovem. Hoje, elas se locomovem com facilidade. Quando as pessoas que estão numa determinada área, que tem um determinado vírus, se encontram com outras pessoas que são de outras determinadas áreas, que nem sempre têm os mesmos anticorpos, a história mundial tem diversas situações semelhantes a essa, essas pessoas acabam pegando essas doenças, né? A própria seleção natural vai acabar deixando, sobrevivendo o mais forte. Porém, quando você trabalha num mundo onde hoje são 7 bilhões de pessoas no mundo, é muito mais fácil esse contágio. Quando há esse contágio e há um alastramento dessa doença num determinado ponto, é óbvio que você impacta a economia numa série de situações. Por exemplo, no passado, a China já fechou shoppings, a China já fechou os trens, a China já fechou linhas de comércio inteira, porque ela tem muitas pessoas aglomeradas e é muito fácil delas se contagiarem. E aí você tem uma série de outros prejuízos, como, por exemplo, saúde pública, como, por exemplo, a queda na produção, porque a pessoa está doente, ela fica na casa dela, ela não vai produzir, ela não vai trabalhar. Então, às vezes, é mais barato você fechar uma comunicação, colocar em quarentena uma comunicação inteira de uma cidade, do que você permitir que um país inteiro entre numa crise em razão de uma eventual epidemia. O que o Brasil faz nesse sentido? Eu, sinceramente, acho o sistema de saúde brasileiro um lixo. Por uma série de razões. Um país onde você começa a colocar idades para tomar determinado tipo de vacina, eu acho isso um absurdo. Olha, você só pode tomar essa vacina se você tiver esta idade. Como na época, eu me lembro, há oito, nove anos atrás, ah, não, as crianças, até essa idade, tem que tomar HPV. Depois, daqui para cá, ele não pode tomar porque não tem a vacina. Aí só os adultos tomam a outra vacina. Eu acho um absurdo isso. Se você quer realmente ter uma coisa de qualidade, você tem que imunizar todo mundo. Não esse aqui, esse aqui, ah, esse daqui tem mais anticorpo, então esse aqui vai sobreviver, o índice de mortalidade aqui vai ser melhor, então deixa esses caras de fora. Mas são justamente eles que mais produzem, eles que geram economia. Então é uma coisa insana que eu particularmente não gosto e acho que o Brasil não está preparado para uma epidemia desse tamanho. Principalmente as áreas mais remotas. Certo? Vai impactar? Vai impactar, lógico que vai impactar. Porque na hora que entra uma epidemia, seja ela do que for, seja do coronavírus ou de qualquer outra que for, você lembra há 15, 20 anos atrás, onde o HIV virou realmente uma epidemia mundial, onde as pessoas falavam nisso todo dia, isso se tornou um assunto porque era um prejuízo gigantesco para uma série de coisas, inclusive para a economia. Ok? Segunda pergunta, Marcela Louveira, de Feira de Santana. Qual o custo de um seguro de saúde nos Estados Unidos? E eu quero saber se posso aplicar para algum benefício de saúde também nos Estados Unidos. Marcela, eu vou falar uma coisa para você. Preço de seguro de saúde nos Estados Unidos, eu não sei dizer para você. Porque varia. Depende da empresa, depende do lugar. Você pode fazer, inclusive, aqui no Brasil e já levar para lá o seu seguro já feito. Tem diversos seguros internacionais que vão cobrir isso para você. Às vezes o seu próprio cartão de crédito tem esse benefício, dependendo do seu cartão de crédito, ele tem esse benefício. Conversa com o seu gerente, de repente você não precisa nem gastar dinheiro com isso. O seu cartão de crédito vai fazer, você paga lá com o cartão. Depois, quando você voltar, você faz essa estruturação e o cartão de crédito te reembolsa dentro daquele limite de seguro que ele faz para você. Ele mesmo faz isso para você. Então, não sei te dizer. Eu tenho um seguro de saúde que foi feito lá e que eu uso ele em diversos lugares do mundo. Eu tenho o meu plano de saúde que cobre especificamente Estados Unidos. Tenho o meu plano de saúde que cobre especificamente Brasil. Tenho o meu seguro de saúde que cobre mundial. O meu seguro de saúde, para mim e para o meu filho, eu pago 186 dólares. O seguro, não o plano de saúde. O seguro de saúde, eu pago 186 dólares por mês. Eu e o meu filho, certo? Não sei se você vai entrar na mesma categoria. Tem uma série de questões. Com relação a usar benefícios, algum incentivo do governo, vamos dizer assim, benefício do governo como o Obama quer, eu imagino que isso que você está dizendo, que algumas pessoas incentivam, inclusive, para elas ganharem dinheiro em cima disso que você está querendo fazer, eu não recomendo, porque você não ser residente, não recolher taxas, usar de um benefício público para o qual você não está contribuindo e, de repente, você aplicar para um visto querendo ficar lá, pode dar problema, como já houve algumas situações aí na qual o Trump bateu bem em cima de pessoas que utilizaram, de alguma forma, de algum benefício federal. Por enquanto, eles falam nessa questão do benefício federal, tá? Que é o caso do Obama quer. Terceira pergunta. Lúcio Esperi... Eu não sei falar seu nome. Esperiwick? Alguma coisa assim. Jolambra. Daniel, você falou muito de leasing no passado. Por que você acha melhor o leasing do que o financiamento, sendo que, no financiamento, quando você acabar de pagar o bem, ele é seu? Lúcio, vamos lá. Vou explicar para você que existe uma diferença muito grande. Primeiro, nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de Estados Unidos, certo? Brasil, o leasing, aqui é diferente. A coisa aqui funciona totalmente diferente. O leasing aqui é uma enganação de um financiamento, tá? É só um nome diferente, com algumas regras um pouco diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. Você acaba ficando com o bem no final do leasing. Para mim, enfim, o brasileiro adapta as coisas para dar um nome diferente e aquecer o mercado e cobrar uma taxa diferente. Mas, enfim, lá funciona diferente. O leasing nada mais é do que a desvalorização normal do seu carro mais a taxa de juros. Então, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que você compre um carro X que custe 20 mil dólares. Esse carro, em dois anos, vai ter uma desvalorização de 20%. Ou seja, você vai perder 4 mil dólares nesse carro. Seu carro vai valer 16 mil dólares quando você for efetivamente... Daqui a dois anos, ele vai valer 16 mil dólares. Então, o que você vai pagar de leasing nesse carro? Vai ser os 4 mil da desvalorização mais os juros. Se você fizer um juros de 2, 3, 4% ao ano, você vai ter os 4 mil mais 4%, que é o que você vai pagar durante o tempo de utilização do seu bem. Óbvio que tem uma limitação de quilometragem. Óbvio que tem que devolver o carro da mesma forma que você pegou. Ele tem que estar em bom estado de conservação. Pelo novo, uma série de coisas. Mas, eu particularmente, neste caso, dependendo do carro, eu prefiro um leasing. Ou seja, o meu carro de uso diário, que é aquele meu carro onde eu uso para trabalhar, para sair, para ir encontrar algum cliente, alguma coisa, eu gosto que seja leasing. Porque não é o carro que eu vou ficar com ele. O meu carro de recreação, que é aquele que eu uso de final de semana, é aquele que, às vezes, eu saio para relaxar, para dar uma volta com o meu filho, para passear, alguma coisa assim. Esse eu tenho um financiamento. Porque esse é um carro que eu quero ficar mais tempo. Ele é um carro com baixíssima quilometragem. Ele é um carro que eu uso pouco. É um carro que eu não tenho manutenção nenhuma, porque eu realmente não utilizo desse jeito. Então, esse eu preferi fazer um financiamento. Nada teria de problema também se eu quisesse fazer um leasing nele a cada dois, três anos, trocar, me programar para trocar esse carro por um outro melhor ou igual ou até o mesmo, se eu quisesse, porém, com um ano mais novo. Ok? É só essa. Essa diferenciação mesmo vai da opinião de cada um. Eu prefiro leasing para um e financiamento para o outro. Obrigado. Quarta pergunta. Américo Lancona, de São Paulo. Daniel, você comprou ou alugou a casa em que você mora? Por quê? Américo, na verdade, é o seguinte. O Américo é um amigo meu. Nós tivemos essa conversa um pouquinho antes da gente gravar esse vídeo hoje aqui. Eu jantei com ele anteontem. E ele me fez essa pergunta no jantar e eu resolvi trazer essa pergunta aqui para vocês, porque muitas pessoas me fazem a mesma pergunta. Vamos lá. Eu gosto, o imóvel onde você mora, eu gosto que seja alugado. Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, na China ou em algum lugar que eu, pelo menos que eu conheça. Eu não conheço nenhum lugar do mundo. Eu não conheço, pode ser que exista. Eu não conheço nenhum lugar do mundo onde um empresário tenha interesse real de adquirir justificadamente, que não seja por questão pessoal, por prazer pessoal. Matematicamente, eu não consigo entender por que ele quer comprar um imóvel no qual ele mora por uma série de razões. Manutenção, despesa, eu posso elencar uma série de coisas para vocês. Já gravei até vídeo falando sobre isso. Então, assim, eu, no imóvel onde eu moro, eu não gosto de comprar. Pode ser que um dia eu queira comprar para talvez deixar por rafa. O imóvel onde eu faço dinheiro, onde eu ganho dinheiro, alugo, onde eu tenho ali um aluguel de longo termo, onde eu tenho um aluguel de temporada, onde eu tenho um aluguel que, de qualquer forma, onde ele gere renda para mim, renda passiva, esse sim, vale a pena você comprar. Esse vale a pena você investir, porque ali é um investimento. Onde você mora, você tem uma série de benefícios para fazer abatimento em imposto de renda, você faz... Tem X questões que não vem aqui a essa questão no vídeo especificamente. Mas eu particularmente acho, onde você mora por uma série de questões, alugado. Onde você investe, obviamente, aí ele tem que ser seu, que vai gerar uma renda passiva. E hoje, poucos lugares no mundo, poucos, eu diria para vocês, não existem pontos legais para você fazer um investimento de renda passiva imobiliária. Bom, é isso aí. Foram essas as perguntas. Eu quero agradecer demais a cada uma das pessoas que mandaram. Se você quer mandar alguma pergunta, escreve lá no vídeo, escreve aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, nós vamos trazer uma série de assuntos aqui dos mais diversos possíveis. Eu quero agora trazer uma forma das pessoas entenderem outros pontos. Quero debater bastante essa questão familiar de quem pensa em sair do país. Essa questão emocional, essa questão psicológica que às vezes acaba impactando demais. Eu vi muito isso nesses anos. as pessoas acabam se sentindo isso e acabam absorvendo isso e entram num momento que às vezes elas se perdem um pouco. Então, eu quero bater muito nessa questão emocional, muito na questão familiar para as pessoas entenderem como funciona e se precaverem de alguns problemas que elas podem ter. Vou arrumar as malas. Se Deus quiser, Portugal. Na sequência, vou para Rowtown, que é a capital de BVI. Vou encontrar alguns clientes lá. Nós estamos abrindo uma estrutura, nós estamos montando um fundo de investimento imobiliário, nós vamos estruturar isso, é uma coisa nossa, mas eu quero gravar, eu quero mostrar, quero demonstrar para as pessoas como pode ser mais simples do que elas imaginam fazer um investimento imobiliário, montar o seu fundo imobiliário, estruturar a sua questão de renda passiva com 44 anos. Daqui a pouco, quem sabe, 50, 60, 70 anos, chega uma hora que a gente precisa dar uma desacelerada, não desligar, eu acho que eu não vou desligar nunca na minha vida, mas dar uma desacelerada de algumas coisas e aí é importante a gente ter esse planejamento de médio e longo prazo. Então eu quero acompanhar isso, quero fazer isso, quero que vocês acompanhem isso para que as pessoas comecem a ter uma série de conscientizações que infelizmente o brasileiro não vem, culturalmente, não vem sendo preparado para isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.